E aí, pessoal do sexto ano, beleza? Galera, essa videoaula aqui, a gente vai comentar um pouquinho da arte desenvolvida na Idade Média. Lembrando que a Idade Média, esse período aí de mil anos, desde a queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, você vai ter muitas demonstrações de arte em pinturas, em literatura, em arquitetura. Aqui nessa videoaula, a gente vai ver algumas coisas, alguns estilos artísticos principais que irão aparecer na época medieval, beleza? Vamos lá? Galera, seguinte, lembra que eu falei que você tem os dois tipos de clero nessa época? Um clero que vai até a sociedade, que conversa com a sociedade e um clero que vai se isolar. Você vai ter nessa época a criação dos monastérios, os mosteiros. Essa vida onde os religiosos abdicam da vida do cotidiano e serve uma vida voltada para Deus, ao trabalho sem pensar no lucro, ao voto de pobreza, ao isolamento. E nesses mosteiros você vai ter o quê? Uma forma de arte, uma forma de arte chamada arte monástica. Aqui eu citei como curiosidade o primeiro mosteiro criado em 529, a Ordem Beneditina, que é São Bento, olha o lema dele, trabalhe e ore. É isso que vai acontecer. Nesse mosteiro então, esses monges vão começar a produzir livros e esses livros serão uma obra-prima em si. É uma época que você não tem a imprensa, você não tem xerox, você não imprime as coisas. Os caras tinham que fazer livros à mão, eles faziam a capa, escreviam, que eles chamavam de códex. O códex, você vai colocando uma capa, uma página em cima da outra, você costura. E a capa e as ilustrações desses livros, nesses mosteiros, eram verdadeiras obras de arte. Vamos ver aí o exemplo. Olha essa capa desse livro. Você tem uma capa pintada com cores vivas, com cores fortes, cheia de detalhes. Você tem ali folha de ouro, essas partes douradas aí, é uma folha de ouro. Então você tem esse mundo controverso embaixo, onde se sobressai o quê? A cruz, Jesus. Então, uma principal característica da arte medieval é a religiosidade. Não se esqueça, a religião está em todo o período da vida. Então, essa aí é a capa de um livro, Arte Monástica, onde o monge fazia para ele e para Deus. Essas capas não eram vendidas, não eram expostas, não. Isso aí fazia parte das bibliotecas dos mosteiros. E lá dentro desses mosteiros, você vai ter até uma especialização da produção desse livro. Você vai ter, gente, os monges que irão ilustrar os livros, os monges que irão copiar os livros, os monges que vão fazer as letras iniciais de cada capítulo. Vocês já viram aí algum desenho de contos de fadas que mostra aquele livro? E a letra inicial do capítulo é uma letra linda, bem desenhada, cheia de detalhes. Já viu? Aquilo chama capitular. A capitular é a letra inicial de cada capítulo. Você vai ter um monge específico para aquilo. E você vai ter a sala especial onde eles fazem isso aí, o escritório. Vamos ver o exemplo de umas capitulares. Olha aí, olha aí, esse aqui eu pechei a imagem normal, né? As capitulares, então, eram letras completamente enfeitadas, bem desenhadas, rebuscadas, né? Capitulares as letras iniciais de cada capítulo do livro. Agora, olha aí uma de verdade mesmo. É o livro de Kells. Esse livro de Kells é um dos poucos livros que sobraram das invasões bárbaras. Olha aí essa capitular, olha como ela era bem desenhada, bem detalhada, olha as cores, né? Olha os desenhos, aqui se você se aproximar mais, você vai ver anjos, arabescos, né? Livro de Kells. Então, você tem características gerais da arte medieval. Não esquecer, visão teocêntrica. Deus ao centro das coisas. É uma arte religiosa. É uma arte onde você é um artesão que faz aos olhos de Deus. Por isso, você, geralmente, na Idade Média, você não vai ter assinatura de artistas. Porque você está fazendo aquela arte para Deus. Então, é uma arte feita de acordo com a fé, com a religião. Então, não esqueça do teocentrismo, tá certo? Quando você vai ter pinturas, você vai ter pinturas, então, bidimensionais. O que é isso? Você não tem fundo, você não tem perspectiva, você não tem volume, né? Vai parecer aquelas figuras achatadas. Jesus, os santos, os anjos, é de carne e osso. Vou dar um exemplo aqui. Não tem realismo, não é preocupado com o realismo. E sim, com a moral, ou seja, o que eu vou te ensinar com aquela figura. Aquela figura é Jesus Cristo, é Nossa Senhora, é um anjo, não é? Pensar aqui também, o surgimento das universidades e o conhecimento em monopólio da Igreja Católica. E você vai ter o desenvolvimento de dois tipos de arquitetura. Um, mas no começo da Idade Média, que é a arquitetura românica, vou falar já já. E outra, mas no final da Idade Média, que é a arquitetura gótica. Olha aí as pinturas, olha aí. A pintura, Jesus com o livro na mão. Veja só, são figuras bidimensionais, com função de ensinar. E, óbvio, religiosas. Veja o teocentrismo. Então, Jesus é carne e osso. Você não vai desenhar o Jesus musculoso e nada, porque isso aí é o pecado. Então, olha lá, por isso que eles são bidimensionais. Eles não têm essa preocupação com a realidade. Por quê? A preocupação é ter ensinar aquilo. Ensinar o que Jesus quis passar. Então, teocentrismo. E na arquitetura, você vai ter a arquitetura românica e a gótica. A arquitetura românica é no começo da Idade Média. Você vai ter igrejas com menos janelas, com as abóbodas. Lembrando que a abóboda é aquele meio círculo. São igrejas mais baixas. Você vai ter uma horizontalidade. Você vai ter bastante uso de arcos. E o gótico são igrejas feitas mais no final da Idade Média. Igrejas mais altas. Igrejas com mais janelas. Se ela tem mais janelas, ela será mais iluminada. São igrejas altíssimas. Então, você tem uma verticalidade. Você vai ter arcos com uma ponta. Em vez de ser arco redondinho, com arcos ogivais. Ou seja, com pontas. Você vai ter arco botantes, que eu vou mostrar para a sustentação das paredes. Então, a arquitetura românica seria o seguinte. O homem sabe o lugar dele na Terra. E a arquitetura gótica é o homem tentando chegar a Deus. Vamos ver algum exemplo aqui. Você vai ter a igreja de São Zenon, lá na Itália. Isso aí é uma arquitetura românica. Olha como tem poucas janelas. Olha o arco ali, perfeito, de meia volta. Olha como é que ela é mais baixa. Arquitetura românica. Aqui é a catedral de Pisa. Fica lá na Itália também. Ela é uma catedral, mas ela é românica. Aqui você vai ter... Olha os arcos perfeitos. Ou seja, você geralmente vai ter a planta dela, a arquitetura, em cruz. Olha como é que ela é. Aqui, a torre de Pisa, aquela torre torta lá na Itália. Essa torre de Pisa. Por que ela é torta? Porque o engenheiro que fez era ruim. Não tinha visto o terreno. A torre foi abaixando. Mas virou o charme do negócio. E olha aqui em cima como é que ela é. A abóboda ali. Olha a abóboda ali. Aquele meio círculo. Olha por cima como é que ela é. Olha lá. A arquitetura dela em cruz. A catedral de Pisa, então, é uma catedral românica. Quer ver uma gótica? A mais importante, a mais conhecida. Catedral de Notre Dame, em Paris. Uma catedral feita em homenagem à Nossa Senhora, não é? Ela, você pode ver aí, tem torres mais altas. Ela vai ter mais janelas. Olha o arco, como é que é? Ele tem uma pontinha. Arco ogival. Ela será, então, mais iluminada. Quer ver aqui atrás dela? Olha lá atrás dela, está vendo? Ela é mais alto. Olha o tanto de janela que tem. Está vendo na parede? Esses arcos são chamados arco botantes. Porque como ela é mais alta, a parede vai ser mais fina, precisa de alguma coisa para sustentar essas paredes. Eles usavam os arcos botantes. Catedral de Notre Dame, catedral gótica. De nada, não é? Ela é mais rebuscada. Você vai ter, por exemplo, os vitrais nessas catedrais. Como tem muita janela, você vai ter o uso do vidro colorido. Os vitrais, a gente chama de rosáceas. Sim. Então, a luz entra por essas rosáceas e ilumina, vira um colorido todo no interior dessas igrejas. É o céu, é a casa de Deus. Iluminação, catedral gótica. Arquitetura gótica. E você tem os famosos gárgulas aí, né? As gárgulas são estátuas aí para espantar esses maus espíritos, né? Para não entrar na igreja, né? Então, você vai ter uma escultura também dentro dessas catedrais. Dentro e fora dessas catedrais. Então, galera, isso aqui, essa aula é curtinha, porque é para a gente ver aí um pouquinho desta arte medieval, né? Não se esqueça, então, dessa arte monástica, né? E da arquitetura românica e gótica, feitas na Idade Média. E lembrar sempre que a arte medieval, ela é teocêntrica, religiosa. É a arte feita pela fé. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.